Eu já vi de tudo. Por ver se a gente tem uma ideia de algum jogador, de alguma situação, até vaculamos e já tive experiências em que o fato de essa mesma pessoa ser exposta a situações distintas gera um resultado positivo. Como também nunca vi, não aconteceu absolutamente nada, não teve mudança. Depende. Depende fundamentalmente das pessoas. Já conversamos ali com o deputador de comissão, falando de momentos importantes e que pra mim é fundamental quatro aspectos particulares em relação ao público. É de ser a maneira como qualquer profissional do futebol brasileiro tem que estar. Porque nós sabemos o quanto de pressão se sofre. E pra minha impressão, o futebol é um vulgar. Pra mim passou a ser vulgar. Porque quem entrar no futebol e não se der conta de que tem que viver diariamente assim, que, sinceramente, não vai ter nenhum valor. Então até a próxima. E também… Até a próxima.